O mundo vai se acabar em Gaia Olha, olha, olha quem voltou É o mago da CSS E Tiago Pesadão Todo mundo já viu Que ninguém é cura Ei JP Da JP que achou um pau Desse jeito me calcinha Foi numa festa muito louca Que tudo aconteceu É uma simples brincadeira que a gente se envolveu Mega pop já postou, já estão todos sabendo Papo, 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 mas falando É a cara do momento Quem já botou e não levou Um dia tu vai levar Pois a gaia não dói, mas eu sei tu vai chorar Quem já botou e não levou Um dia tu vai levar Pois a gaia não dói, mas eu sei tu vai chorar O mundo vai se acabar em Gaia Levou Gaia, levou Gaia Levou, levou Gaia, Gaia Gaia, 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 Gaia A capital da Gaia Levou Gaia Levou Gaia Ei JP A JP Cachorro Belão Desse jeito melectricam Acesse agora meu Youtube Bide Augusto BBJ e Tiago de Paradime Põe numa festa muito louca Que tudo aconteceu Em uma sempre brincadeira Que a gente se envolveu Negapop já postou Já estão todos sabendo Mas falando É a cara do momento Quem já botou e não levou Um dia tu vai levar Pois a gaela não dói Mas eu sei tu vai chorar Quem já botou e não levou Um dia tu vai levar Pois a gaela não dói Mas eu sei tu vai chorar O mundo vai se acabar em Gaia Levou Gaia, levou Gaia Levou Gaia, Gaia, Gaia A pintal da Gaia Levou Gaia, levou Gaia Levou Gaia, Gaia, Gaia A pintal da Gaia Gaia, 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 Gaia A pintal da Gaia Levou Gaia, levou Gaia Levou Gaia, levou Gaia Gaia, Gaia, Gaia A pintal da Gaia Ei JP A JP cachorro belta Esse gênero é pra cima Lidia de erro A Lidia aceita, meu amor Et seconda da Gaia Tchau, pausa E tudodura A Lidia A Lidia Diva